Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. A aula de hoje, Catolicismo. Olha, tudo que eu ensino aqui, a fonte, detalhes, você encontra nesta coleção. Essa coleção de seis volumes, tratando de cinco temas cada volume. Aqui nós ensinamos tudo sobre as testemunhas de Jeová, Adventismo, Nova Era, Espiritismo, Maçonaria. Enfim, são 30 temas. Tem o fundador do movimento religioso, a história do movimento religioso, e sempre comparando as doutrinas com a Palavra de Deus. Vale a pena adquirir essa coleção, mas depois eu ensino como você faz para adquirir. Chega de moleza, vamos trabalhar. Catolicismo. Pois ano de novo, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os católicos são pessoas de bem, as testemunhas de Jeová, os espíritas, os maçons, os ateus. Sem problema, nós convivemos de maneira pacífica com todas as pessoas. Sem problema algum. Toda a nossa abordagem é no campo teológico, no campo das ideias, na comparação. Então nós pegamos o que ensina o grupo e comparamos com a Bíblia. Só isso. Não há problema nenhum. Eu vejo no YouTube, ou mesmo na TV, sempre eu vejo padres, ensinadores, ensinando as suas doutrinas para os seus fiéis, mostrando porque não concordam com Martinho Lutero, da reforma protestante, mas com respeito, de forma civilizada. Esta é a nossa proposta, tá bom? Não é para te ofender, mas não. É para pesquisar, ok? Mostrar como nós pensamos. Muito bem. Então nós estamos estudando os sacramentos da Igreja Católica, que é aberto a todo mundo. O batismo para a Igreja Católica é um sacramento. Nós já estudamos. A crisma, a confirmação, já estudamos. A eucaristia, a penitência, extremunção. Tudo isso foi estudado. Hoje nós vamos estudar a ordem. Como que é a ordenança, como que eles ordenam os obreiros, os padres, os bispos, como é feito na Igreja Católica, porque é tido como um sacramento. Então, olha aí, a ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o receber o caráter de Deus. A fonte, terceiro catecismo de doutrina cristã. Então é isso que é ensinado. A ordem, que é um sacramento. E depois só vai ficar faltando um, o matrimônio, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas vamos em frente. A nossa resposta apologética, ou seja, de defesa, por que nós não concordamos? Mas qual que é o problema não concordar? Problema nenhum. Agora eu vou mostrar de maneira educada por que nós não concordamos. Só isso. Isso não é ofender ninguém. Então, no Antigo Testamento, porque nós estamos mostrando tudo com base bíblica, a nossa referência é a bíblica. A Bíblia, tá bom? Então, sempre a nossa referência aqui, o nosso aferidor é a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio era exercido por uma classe especial de homens, que eram os descendentes de Arão. Hoje, no novo conceito, o sacerdote é exercido por todos os cristãos, e não por uma classe sacerdotal intermediária entre Deus e os homens. Essa é a verdade. Nós só temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, um mediador. Eu não dependo de um líder religioso para me relacionar com Deus. É isso que nós ensinamos. Por quê? Porque isso é bíblico. Tá bom? Então, Pedro escreveu que como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro 2,5. Confere aí no seu Novo Testamento. Você não é católico? Confere aí no seu Novo Testamento, se você for católico. É igual o nosso Novo Testamento, é igualzinho o Novo Testamento dos católicos. Pode conferir. Aliás, é uma excelente tradução à Bíblia católica. É só conferir. Tá bom? Então, todos nós somos considerados edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote, um mediador, que é Jesus Cristo. Tá lá na primeira carta, Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu consigo me aproximar por Deus por meio da vicariedade, que ele assumiu a minha culpa. Então, nós temos contato direto com Deus por meio de Jesus. Tá bom? Olha aí o texto, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Tá falando pra nós. A nação santa. O povo adquirido. Adquirido com o quê? Com o sangue de Jesus. Para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Então, pra que que eles nos chamou? Porque foi Deus que nos escolheu. Por quê? Para nos transformar em sacerdotes. Olha, nós somos sacerdotes. Quer dizer, nós somos mensageiros. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Todos, independente de gênero. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto. Não importa ancião. Nós representamos o reino de Deus e nós temos esse direito, esse chamado para anunciar. Olha, anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa missão. Tá bom? Então, e o matrimônio? Como é o matrimônio? É um sacramento? Vamos estudar o matrimônio? Só que não é hoje, não. Na próxima aula nós vamos concluir os sete sacramentos da Igreja Católica. E mostrar por que que nós não concordamos com o termo. Por exemplo, no caso da ordem, todos têm liberdade para servir a Deus. Não existe monopólio, não existe uma classe separada. Não, nós somos todos iguais. É só ver os primeiros cultos, em atos dos apóstolos, como que a Igreja se comportava. Como eram as reuniões, tudo explicadinho, tá bom? Agora, na Igreja Católica, veja que o padre Francisco teve uma dificuldade aí, porque muitos católicos ribeirinhos, que estão lá na Amazônia, não têm acesso à fé católica, ao culto católico, porque só pode celebrar a missa, o culto católico, se for padre. É uma classe celibatária, quer dizer, o Papa Francisco até tentou ordenar sacerdotes casados para atender aquele grupo específico, mas nem assim foi possível. Não foi possível. Quer dizer, um grupo mais conservador impediu que o Papa Francisco adotasse essa medida. Está vendo? Porque está preso num sacramento. Então, as pessoas ficam sem o alimento espiritual em função de uma determinação que não é bíblica. O celibato não é bíblico. Você sabe disso. É só ler o que Paulo escreveu para aqueles que têm vontade de exercer qualquer parte na liderança da Igreja. Está na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, que ali recomenda que o líder, aquele que vai exercer uma função de liderança, seja casado. Não diz que é obrigado, mas olha, convém. É importante que seja casado. Não é obrigado. Agora, já no caso da ordem católica, inverteu. Lá já é proibido. Quer dizer, não tem respaldo bíblico. Tá bom? Tanto é que o Papa Francisco tentou alterar, mas sofreu uma oposição que ele teve que amortar o assunto. Tá bom? Na próxima aula, então, nós vamos para o matrimônio e nós vamos fechar os sete sacramentos da Igreja Católica. Não vai perder a próxima aula. E agora tem a opção no canal para ser membro, tá? Se você quiser tornar-se um membro do nosso canal, você vai me ajudar com... Tem três condições. Uma delas, R$2,99. Eu envio para você todo mês, como presente, uma matéria do curso teológico. Todo mês uma matéria diferente, para você formar todas as matérias. E depois, no PDF, que eu vou enviar por e-mail, tá? Eu tenho questionário e você responde, envia. Eu mesmo quero corrigir, analisar e atribuir uma nota para você, tá? Vou dar um tratamento especial para os meus membros. Ó, já tem um grupo considerável, viu? Vale a pena. Dá uma conferida aí. Clique aí em seja membro e dá uma olhadinha. Vou deixar o link do canal aí. Copie, por favor, e continue me ajudando a divulgar a Palavra de Deus. Coloque lá no teu WhatsApp, envia para o máximo de pessoas que você puder. Coloque no Facebook, Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau, tchau.